E depois de dois anos sem carnaval, Goiânia volta com tudo. Começa hoje, dia 20, a partir das 7 horas da noite, no Cine Ouro, na Rua 3, no centro de Goiânia, e vai até o dia 24. O carnaval acontece em sete bairros diferentes, com sete escolas. A ideia é descentralizar a cultura para que todo mundo tenha acesso a esse carnaval que promete. E eu já quero saber desse pessoal aqui. Ó, esse aqui é o Bloco 1018, setor Pelo do Vic, em Goiânia. E eu quero saber de uma coisa, você é o fundador. Como que é, né, segurar o carnaval há tanto tempo? É, eu acompanhei minha irmã, minha irmã Eva, que sempre levou nós para desfilar em outra escola de samba. Aí eu fazia parte de outra escola de samba. Aí com o apoio dos meus irmãos, Tudim, meu sobrinho, eles pediam para a gente abrir uma escola de samba. Aí eu abri a escola de samba com o nome da nossa rua, Bloco 1018, setor Pelo do Vic. Está todo mundo querendo ver samba. Você tem samba no pé? Faz aí um sambinha aí, vai. Ticutu, ticutu, vai lá. Clarice, agora a moda é ficar olhando os pés para ver se a pessoa samba. Vamos dar uma dica para o pessoal que vai cair na avenida? Eu lembro que uma vez eu disse que é um pé na frente, um pé atrás. Mas quem não tiver ginga, cai no chão, né? Sim, não olha para o chão, gente. Nariz em pé, eu dou uma leve, mas não olha. Queixo é guido. Queixo para cima, não pode olhar para os pés. Não olha para o pé. Não se aprendi, vamos lá. Quase cai. O mestre sala é a porta-bandeira, blocão 1018. Bora lá, mostra para a gente. Durante a abertura da programação no Cine Goiânia Ouro, um concurso vai eleger o Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval 2022. No mesmo horário, a Escola Acadêmicos do Samba desfila na Rua 3, no centro. No dia 21 de abril, às 5 horas da tarde, a apresentação é por conta da Flora do Vale, na sede, na Rua 20, Vila Iate. No dia 22 de abril, acontecem dois desfiles. Às 6 horas da tarde, na agremiação Mocidade do Samba, na Avenida Dário Vieira Machado, Jardim Balneário Meia Ponte. E às 7 horas da noite, na Escola do Samba Beija Flor, na Rua 1060, setor Pedro Ludovico. No dia 23 de abril, cinco escolas desfilam. Às 5 horas da tarde, o blocão cai na Avenida Rua 1018, na Avenida Henrique Silva, setor Pedro Ludovico. E Lua Lá, na Avenida Vale dos Sonhos, no bairro São Domingos. E às 7 horas, Brasil Mulato, na Rua 1060, setor Pedro Ludovico. E Rainha de Goiás, na Avenida dos Ipês, bairro Garavelo, ao lado do Portal Shopping. No último dia de programação, o bloco da diversidade se apresenta na Praça Universitária, às 3 horas da tarde, acompanhado de DJs e outros artistas. Às 6 horas da tarde, a agremiação Mocidade do Samba desfila no Balneário Meia Ponte, na Avenida Dário Vieira Machado. E a Rainha de Goiás fecha o cronograma no Garavelo, às 7 da noite, na Avenida dos Ipês, bairro Garavelo, ao lado do Portal Shopping. Toda a programação está lá nas páginas, nas mídias sociais, tanto da Prefeitura quanto da Secult, da Secretaria Municipal de Cultura, onde vai te dar todo o cronograma e toda a programação dos locais, dos horários, para que as pessoas possam participar, sim, de forma gratuita. Legenda Adriana Zanotto